A CIDADE NO BRASIL Os melhores designers de unhas sempre produzem os designs mais inigualáveis. Tudo pronto para um desafio no Combine Assim? Copie o design de manicure preparado especialmente para você. Se você fizer as combinações perfeitas, notará o quanto ela vai amar o seu trabalho. No salão de beleza da Hello Kitty, você pode se tornar o que há de melhor em design de unhas. O que deseja fazer agora? Tudo pronto para um desafio no Combine Assim? Copie o design de manicure preparado especialmente para você. É um jeito... Altere o estilo do plano de fundo e escolha a cor da pele da mão. Que formato de unha você deseja usar? Para selecioná-lo, toque no botão formato de unha. Olhe atentamente para a manicure e escolha a mesma cor de esmalte. Tenho certeza que é a cor certa. Está bonito! Você consegue escolher o padrão que combine com o seu trabalho? Você pode usar algo diferente? Deslize para frente e para trás e veja todas as opções. Boa escolha! Adicione o personagem que combine com a unha. Você pode usar algo diferente? Fofíssimo! Amei! Próxima! Bom, eu vou fazer um jogalinho. Assim, eu preciso receber um jogalinho. Batista, 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 batista. Duas揀 de calamão. Tubalinho do Maj. Batista, 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 batista e batista. Eu posso resolver esse jogalinho até a lovey. Fofíssimo! Eu posso dar um jogalinho. Perfeito! Deslumbrante! Vamos continuar! Que tal outra coisa? Perfeito! Você pode usar algo diferente? Boa escolha! Aí é só combinar os adesivos e as joias. Não deixe de colocá-los direitinho nas unhas. Use dois dedos para girar ou alterar o tamanho do adesivo ou gema. Vamos lá! Deslize para a frente e para trás e veja todas as opções. Aí é só combinar os adesivos e as joias. Não deixe de colocá-los direitinho nas unhas. Use dois dedos para girar ou alterar o tamanho do adesivo ou gema. Observe a Hello Kitty para conferir se ela está feliz com o seu trabalho ou se acha que... Quer mesmo usar isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí! Fofíssimo! Ficou lindo! Agora... Isso aí! Ficou lindo! Está bonito! Deslumbrante! Vamos continuar! Ficou lindo! Ficou lindo! Ficou lindo!